Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, nesse começo de sábado para fazer a análise da OceanPact, sim, eu sei, eu estou ficando com cara de maluco, eu prometo, assim que acabar essa tensão toda de 350 mil análises, eu prometo fazer a barba e raspar o cabelo, então vocês vão ter que aguentar eu meio dingo um pouco mais de tempo, mas eu prometo dar um jeito nisso, assim que é possível. A operação é uma prestadora de serviços em ambiente marinho, estudo, proteção, monitoramento e uso saudável, sustentável do mar, está basicamente ali operando com oil and gas, com empresas de exploração de petróleo, dois segmentos, como sempre, embarcações e serviços, frota na tela com abertura, e o market share também é a terceira do mercado brasileiro neste momento. Esse vai ser o vídeo, um vídeo um pouquinho diferente do padrão, dada a necessidade de desmiuçar alguns pontos ali mais a fundo. O vídeo anterior é bem importante para quem conhece pouco do ativo, foi abordado o final do ciclo de investimento, a dinâmica de resultados versus esse final do ciclo de investimentos, o red cambial, o mercado de embarcações, então tem bastante informação no vídeo anterior. Aqui, um resultado bem positivo, mas que exige um olhar mais clínico para a compreensão, dado que ao olhar por cima, puxa para uma ideia de descontrole operacional financeiro, especialmente no que tange o fluxo de caixa, que claramente não é o caso, a operação vai muito bem, está muito alinhada com o esperado bem positivo, eu vou explicar os porquês. A gente atinge um nível de utilização mais forte nas embarcações, como o esperado, 84% dentro dos níveis esperados no trimestre anterior, com 100% das embarcações entregues aos contratos em questão, o que gera grande parte do ganho previsto nas análises anteriores, especialmente com a continuidade do aumento das diárias que a gente consegue ver na tela, isso comentado no trimestre passado, fruto do cenário de mercado, que justamente, como dito comentado no segundo trimestre de 2022, a gente tem ali poucas embarcações e forte demanda, reforçando o que a operação fez de muito positivo, que foi o quê? Comprar, sair comprando e investindo forte naquele momento de pressão, onde você tinha preços mais contados e a possibilidade de crescimento de frota, com uma alavancagem que sim, hoje custa um pouco mais, mas a gente não tem mais uma questão ali de ter que brigar por embarcação inflacionada, nem ter que aguardar muito tempo por incapacidade de produção tão agressiva de novas embarcações. Então, isso continua se confirmando pelo que eles falaram, a gestão estiveram em congresso e tal, isso aí parece continuar se confirmando que a gente deve ter um período bem positivo para a operação nos próximos trimestres. A gente vê a evolução na receita líquida de 31% year-on-year versus o mesmo período no passado e 25% versus o período anterior, positiva, nada que chame absurdamente a atenção, a evolução mais forte no EBITDA, especialmente versus o trimestre anterior, que a gente tinha uma taxa de ocupação consideravelmente mais baixa, a gente teria um crescimento de 76%, e versus o mesmo período no passado, de 34%, com módica melhoria de margem, o que chama a atenção. Especialmente tendo tudo alinhado, essa melhoria de margem deveria ser consideravelmente maior. Uma abertura de embarcações, do segmento de embarcações, mostra uma forte evolução da margem, como esperado, tem um salto ali. O crescimento de 152% versus o mesmo período no passado do EBITDA de embarcações e 191%, quase triplicando, versus o trimestre anterior, deveria se mostrar mais agressivamente no consolidado. Indo para uma abertura de serviços, mostra justamente, a gente vê claramente o motivo da evolução abaixo do esperado. A gente tem um leve dreno no EBITDA do trimestre, daqui a feto consolidado, o que não é problemático. Por que não é problemático? Dada a volatilidade característica desse segmento, algo que já foi comentado algumas vezes no canal. A gente tem um segmento ali que depende de acontecimentos, de toca de projeto, de projetos de contrato de menor prazo. Então, assim, quando eu estico no longo prazo o segmento de serviços, eu vejo uma maior continuidade. Esse trimestre, a gente teve um dreno de 2,2 milhões de reais, por exemplo, no EBITDA, mas a gente tem como contraponto trimestres, como o quarto trimestre de 2021, aí na tela, onde a gente tem ali um crescimento, uma evolução do EBITDA, uma adição do EBITDA, por esse segmento de 33,9 milhões de reais. Que sozinho respondeu naquele ano, vale lembrar, por 43% do resultado do ano, estabilizando a margem anual. Então, assim, a gente tem períodos de mais agressividade, de menos agressividade, mas quando eu estico, tende a ser alguma, tende a ter alguma consistência nesse resultado. A gestão vê um quarto trimestre para esse segmento já forte, que deve trazer para faixas mais dentro da média, de o que eu imagino seja 15, 17 milhões ali por aí. O que deve justamente ocasionar justamente um resultado mais forte no trimestre anterior, porque a gente já tem o setor de embarcações muito alinhado com a adição aqui dos serviços não drenando caixa, já vai ser uma baita de uma evolução operacional. Assim, a gente tira a compreensão desse pedaço da frente e isso deixa de ser uma questão. No lucro líquido, retirando depreciação, que não é caixa, e foi explicado aqui inúmeras vezes, a gente teria um lucro líquido de 21,6 milhões. A galera que está acostumada com o canal já fez essa conta, teve gente que veio falar comigo no Instagram, ah, pô, gostei do resultado, não lembro quem é, infelizmente, mas gostei do resultado, se a gente tira ali sem depreciação, já está com o lucro, que é justamente o pensamento que se faz para esse tipo de operação. O resultado financeiro está errado na tabela, mas o resultado final bate para quem quiser fazer a conta. Quando a gente tem a abertura do resultado financeiro, que dá em 41,9 milhões, se não me engano, vale retirar a variação cambial, dado que ela já vem separada na tabela do lucro líquido, aí você vai acabar não batendo, porque você vai somar aqueles 6,2 milhões duas vezes. Então, o resultado bate, é só para deixar claro que houve ali um erro na tabela, o RI deu uma vacilada, nada que seja um problema. Isso dito, um resultado bem positivo e alinhado com o esperado por nós aqui do canal, nós, eu digo eu e vocês, eu trabalho sozinho, então não tenho uma equipe aqui nem nada, para a luz aí. Agora, o outro ponto que assusta na olhada por cima é o que? A operação tem como propósito para o futuro próximo a melhoria da eficiência operacional que está acontecendo e a redução da alavancagem. Hoje, em 3,34 vezes dívida líquida sobrevista, consideravelmente forte, que tem nos custado no carregamento, como a gente viu na abertura do resultado financeiro. E que parece impossível controlar quando a gente olha para o fluxo de caixa desse trimestre, que foi bem negativo. o que pede justamente uma análise mais aprofundada do mesmo. Na ponte do fluxo de caixa, a gente vê um ebítida mais deprimido do que a gente esperava, pontual e comentado na abertura de serviços, então é algo que não deve se manter, deve ter um aumento, um ganho de força nesse ebítida, uma demanda agressiva de capital de giro, causada pelo aumento da taxa de ocupação, então causada por um fator positivo, não tem continuidade na mesma proporção, dado que eu aloco capital de giro e eu tenho que, eventualmente, fazer algum tipo de ajuste para cima ou para baixo, mas aquilo dali deve responder por esse nível de operação, como a gente viu, por exemplo, no trimestre passado, onde a baixa ocupação devolveu o caixa através do capital de giro, então assim, é uma questão que oscila para mais ou para menos, tem maior dreno ou menor dreno, de acordo com o nível operacional, mais do que isso, não é um dreno que continua sugando o capital nessa mesma proporção, o que torna pontual e não problemático, atrelado ao maior nível operacional, que é algo positivo, como a gente pode ver pelas margens, por exemplo, de embarcações. Por último, a tirar da frente, a gente tem o CAPEX de crescimento, que deve ter continuidade na redução, dado o fim do ciclo de investimentos, especialmente na parte que a gente vê da abertura de aquisições de equipamentos e ROVs, a gente deve ter redução cada vez mais, dado que a gente está adquirindo equipamentos e ROVs que devem ser usados mais de uma vez, não imagino que seja descartável, e muito possivelmente na parte de adequação de embarcações, dado que a gente deve ter grande parte da parte mais agressiva de adequação feita agora e a gente deve ter menos necessidade de fazer isso para a manutenção dos próximos contratos. O resto é talvez um ou outro contrato novo, quando alterar o contrato deve ter alguma necessidade. O restante, como custo financeiro e CAPEX de manutenção é parte do jogo, a operação consegue lidar, não é nenhuma novidade para a gente, é mais do que esperado. A gente sabia que com um crescimento mais agressivo para o Lavanca, a gente teria um custo de carregamento da dívida mais agressivo, o que acontece com o log, por exemplo, especialmente com o aquecimento do setor, a gente deve ter uma redução nesse tipo de peso versus operacional financeiro e o início de estabilização de juros, possivelmente o início de redução dos juros no futuro, o próximo deve também aliviar no custo de carregamento. Fora isso, o backlog continua robusto, mesmo com aumento de taxa de ocupação, vários contratos já abrindo, não só a Petrobras, em grande parte a Petrobras, não só a Petrobras, mas outras operações também. A operação tem uma previsão de um forte ano de 2023 no que tange a operação, a operacionalidade das embarcações, então a gente vê ele taxa de ocupação bem forte, e na tela um pouco mais de informação, só para dar um pouquinho de cor para o pause com informações sobre setor, sobre novos contratos e por aí vai. Setor aquecido e bem positivo para a gente. Isso dito, a minha posição está aqui do lado, aqui eu acho que dado a continuidade da queda relevante da operação vale fazer uma adenda que aquela posição ali com 1, 2 e 3 ali embaixo equivale a 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos da posição, o que significa que mesmo pagando aqueles 11 e 15 iniciais na abertura de capital, meu preço médio está em 3,23, o que mostra, volto a reforçar, como falado na análise anterior, mostra a qualidade que tem da operação através de olhar a operação de uma forma paulatina e justamente não fazer as compras, tentando achar um fundo ou tentando resolver tudo numa ordem de compra ou outra, quando eu faço dessa forma paulatinamente construindo uma posição, hoje a gente tem uma operação ali que roda muito bem e eu não vejo dificuldade dado que eu penso operação a operação de passar eventualmente aqueles 11 e 15 iniciais, porém, entretanto, é bom saber que a gente já tem uma faixa de preço médio ali no 3,23, o que é bem positivo, nada não realista, a gente passou disso alguma semana ou duas semanas atrás e a gente passou desse preço, então, assim, é bem positivo mesmo com a entrada na IPO pagando ali preços mais caros, finalizando a operação muito alinhada e positiva, a evolução contínua da operação é algo bem relevante que a gente comentou e viu acontecendo, preço extremamente descontado, demonstrou resiliência e capacidade de expansão durante um período muito complicado, agora consolidando a operação em um momento muito positivo para o setor onde ela está armada porque justamente construiu ali os investimentos durante o período de maior aperto tendo um pouco mais de visão olhando alguns movimentos à frente, certo? Muito bem posicionada, longo prazo muito positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos, eu estou muito, muito, muito feliz com o andamento da operação e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com maior detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises do dia, a gente tem várias para fazer, valeu galera, beijão!